ExCycle está a apresentar Excecção de Deporte Oi, televidente, eu estou aqui aqui, que nós temos Audi e Zaytiel De BMX e Motocross Onde é a Germeta? Hop, minha roupa, coque, hop Eu vou com a minha roupa, que eu vim e vou Você está aqui? Nós não há nada Olha a leaça de homem aqui, brother Eu vou com a minha roupa Eu vou com a minha roupa Eu vou com a minha roupa Sim, brother, eu vou com a minha roupa Eu vou com a minha roupa E aqui é um dos nossos principais ExCycle Nós temos que fazer uma roupa Festa ou motocross Turcos E aqui é? Explica-nos como motocross E a minha roupa, como você vai fazer a minha roupa Bom, bom, eu vou convocar Bem, eu vou com a minha roupa Eu espero que eu tenha um compromisso com os depósitos, porque nunca o FCS conhece o que quer. Quando eu tenho um compromisso com os amigos, eu acho que eu não sei. Eu quero dizer que o primeiro é o primeiro dos depósitos, é o primeiro que eu não vou fazer um compromisso. Para fazer o material, eu vou fazer isso. Então, eu vou fazer isso. Mas eu vou fazer isso aqui. Eu vou fazer isso aqui também. Sim, sim. Eu vou fazer isso aqui. Você está começando a 566, tem a 766 trabalhando e é tudo isso, é tudo isso. Zaytia, meu nome é Tião, vou cair de enfermerca. Conta-nos a sua experiência. Eu estou a duas duas, eu vou em Kentucky, Louisville, depois eu vou em Florida. Como se imaginam, eu ganho dois campeonatos, mas ganho cinco de primeiro lugar, dois de três e um de quatro. Muito legal, mas eu gosto de um prazer para a camisa, mas não conseguir fazer isso, vocês são esses campeões? Eu gosto muito, mas eu gosto de um ticket de motocross para o equipe de B&M? Sim. Fala pra cá, e aí eu vou em VLTE. Porque o jogo tem o acolo que é para a cerebra, né? Está campeão! Não, 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 não. A máxima campeão. Vamos lá te pedir. Como é que está? Sim. Para mim, eu consigo ouvir. Pensei em cien... Pensei em cien... Sim. Get out of your mind! Get out of your mind! What? That's freaking losers! Get out of your mind! 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 What? Oh, right during the night. Grab that bottle. Twist that cap. Hold it in the air, and then tip it back. I really don't damn. Damn. I really don't damn, but I'm in the zone Boom, 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 get out the way Rock and rock and runaway train I grab my beat, you do the same Shake, shake, and make it rain I don't get the what, I don't get the what Focus, I don't get the what, I don't get the what Focus, I don't get the what, I don't get the what Focus, let's drink and use it I'm not the feet now Take out of your mind 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 I really don't damn, but I'm in the zone X-Cycle, bicycle, and motorcycle need Has a large assortment of motocross accessories Such as helmet, tires, and outfit With our certified mechanic We guarantee the best performance For your bicycle or motorcycle And for all your BMX handrails Headgear and body frame Customize it to your needs X-Cycles, situated at Savaneta 117 For all your bicycle and motorcycle needs So the night So the night Is it for you? Is it for me? Is it for you? Is it for me? Is it for me? Is it for me? It's for me It's for me It's for me It's for you I'm going to go I'm going to go There's a little while Então, nós podemos dar um tempo para comprar, vender, motocicletas, e também, assim, eles compraram quatro milhares de bairros. É isso aí. É isso aí. Ai, evidentemente não era minha, mas não sabia que estava aqui. Ah, mas tinha que fazer isso, não sabia que era pra ir. Não, mas tem gente que não sabia que era forte, então basta ganhar tudo. Sim, sim, nós tivemos aqui uma empresa, nós tivemos uma empresa em Cava, que não tinha que estar aqui. Nós estamos pedindo uma peticão para que nós possamos organizar uma atividade na cidade. Você tem tempo alto na rua, não é? Você tem uma copia de esportes, não é? Não, não. Esse é o esport doce? Esse é o esport doce. Mas o que nós estamos fazendo é o BMX. Esse é o link. Uma bicicleta, uma bicicleta e uma bicicleta. Depois, pouco a pouco, nós vamos com a motocross. E essa é a casa da escola. A nossa, o Marcus que fazdings a perda. O motor está vivendo, a moto está vivendo. Vamos lá? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá nos nossos amigos. Sobre a experiência. Trata com a juventude. Obrigado. Eu tenho uma boa roupa de Ronda do Mundo, com a idade aqui, de 16 anos. Eu vou caminhar no mundo aqui, uma boa roupa mundial. Eu saí de 5 de Mundo, 8 de Mundo e 13 de Mundo. Acabem foi o Mundial, mas saí de 4 e de 8 de Mundo. Então, tudo bem. E o homem está virando pro, por outro ano, então tudo bem. Tem mais, televidentes? Talento, sabe que é talento? Tem um cara que está sendo suposto, não sei se você trata aqui e sua mamãe todo, mas eu vou te dizer, que é muito obrigado por assistir o nosso show. Sim, sim. Obrigado por assistir o nosso show, 0x10 e nos Arroba. Sim, jamais estamos indo para Lima, na época do COA, do Comitê Olimpico. Vem com a delegação e vamos prestar. Eu espero que você tenha um número 1 aqui. Sim, isso é um número 1. Mano que você vai, isso é um número 1. Embora eu não me esqueça, isso é um número 1. Segundo, vamos para um break comercial e vamos para ver. Tchau. Tchau.